Música 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 Atenção dos atletas que zeitas na categoria Mais teres dois mais correntes do que chegar à sua vida Música Vamos começar de aquecimento do jogador de número 2 Atenção aos atletas, Bruno Nunes, da equipe 35, a nossa usada é a equipe Águia de Chifre e o Rodrigo de Canto, da equipe GF, Tis de Marte. Área de aquecimento para o coordenador de número 1. Atenção aos atletas e inscritos do OBSURTU, Master 2, masculino a 1. Área de aquecimento, coordenadora de número 4. Tira, isso, tá vendo todo o caminho. Abaixa, toca pescoço depois, faz duas variantes, a de nível e a de pescoço, aí entra né... que eu tô esperando ela, a expectativa e saiu do lado. Isso! Vamos ensinar o que ele saiu. Atenção atletas inscritos nas categorias. Atenção atleta inscritos nas categorias. Atenção atletas inscritos nas categorias. Juvenil, feminino, azul, absoluto. Atenção atleta inscritos nas categorias. 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 Vamos tentar, vamos atacar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 2 minutos é teu, vamos lá Eu sabe o que tem que fazer Balanço, é 1, 2, é braço, é pescoço Vamos embora, cai livre, vamos Esquece essa pegada aí, vamos embora Gira, gira Já parece a sua, hein É isso Vamos Tá na frente aí, vamo Ó a prima. Mas tem que puxarかsado A professora, vamo lá pra ir Vamos, vamos, entram Malden! Aêêêêêê! Entra, entra Vai pra trás O que é assim? Vai ladr Para trás pra ele ni Kaio Vem com o ambiente, vem com o ambiente agora A hora do senhor tem que virar em fora Um minutinho, um minutinho Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, campeão, vim nada, vamos Vim nada, vamos, vim nada Vamos derrubar ela, vamos Vamos, tem que mexer, não pode parar, não tem tempo pra parar Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vai, vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Parece que a política tem tempo Vem com o ambiente 30, vou cá na luz, vou só no tempo 100, 100, 100 30, 100, 100, 100, 100 Vibra, vibra, vibra Vibra, vibra 30 segundos, 43, vibra, vibra Viva! Fora! E aí! Tô perdendo tempo no lugar! Acabou! Acabou! Esmão Marcos, pra todos, da equipe de combate, oferecer a área de respiração. Vita pra frente! Vem lá! Atenção às anteriores! Rafael Almodi, da Jardim de Boat, Gabriel Almodi, da Jardim de Boat, área de que eu souberto com o governador enorme. Mais um, mais um! Mais um, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Vamos! Vai, vai aqui! Atenção à canata do Felipe Pereira, Atenção à canata do Felipe Pereira, adulto, feminino, roxa, absoluto!